Galera, os bastidores no vídeo que a gente vai fazer agora, né mãe? Olha só os presentes aqui em cima. Galera, tem muito presente. Olha o tanto ali em cima daquela casinha. Meu Deus do céu. Bom demais! 20 horas o vídeo vai estar no ar, hein? Tem poucos dias que eu postei, né, esses dois. Acho que é patinhos. Olha o tamanho que os caras já estão, mano. E olha só o novo galinheiro que a minha mãe tá fazendo aqui. Galera, já tá de boa. Nossa, mas tá chique essa imagem, ó. Meu Deus do céu. Olha só, cara, que legal. Tá todo mundo ali dentro. Robertinha, tá tudo ok aí, bebê? Galera, olha isso. A quantidade de farinha que eu recebi. É farinha de todo jeito. Gente do céu, meu Deus do céu. Diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Olha essa farinha aqui, galera. Com pimenta, temperada. Isso aqui não parece nem de arroz e feijão, não. Gente, olha isso. Meu Deus. Olha essa. Como é diferente. Cara, vou... Meu Deus do céu. Olha o tanto, gente. Olha. Olha. Gente, olha isso. Olha o que eu acabei de receber no meu endereço. Que linda essa obra de arte. A Leia Oliver que fez e mandou pra mim. Eu recebo com muito carinho. Vou cuidar muito e lembrar pra sempre. Cara, que coisa. Que trabalho maravilhoso. Quadro pintado e colorido à mão. Democrats que fez e mandou. Olha. Olha. Vai. Vacish. fortitura. resistance. собственно, ogo. amentalmente. Sua.